Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as promoções que vai ter aqui na loja do dia 9, dia das mães, beleza? Promoções imperdíveis e garanto que todo mundo vai gostar, beleza? Fala Matheusinho, beleza? Fala, cara. Tem promoção boa aí hoje? Mano, final de semana tá recheado de promoção pra você que acompanha o nosso canal aí no YouTube, o V-Shop. A gente dá esse lançamento da Xiaomi, 64GB, vai dar a partir de 1.250 aqui na V-Shop. Preço que você só vai encontrar aqui na V-Shop, esse malu, viu? Perde tempo não. E é isso mesmo, galera. Lembrando, Note 9, ou Note 10, desculpa aí galera, Note 10, 64GB de RAM, é 1.250, beleza? Tem mais, Matheus? Tem mais, mano. Uma linha que continuou, linha continuada da Xiaomi aqui, ó. Fez sucesso ano passado, vai continuar nesse ano de 2021, 9S. Sabe quanto ele vai dar dia 9? Quanto, Matheus? De 1.380 por 1.250. Só vai encontrar esse aqui também na V-Shop, esquece. Tá muito barato, tá valendo demais a pena. E é um aparelho que vendeu muito em 2021 e continua fazendo muito sucesso esse ano. Certo, Matheus? Ó, processador super de alta qualidade, né? Traga 720, 48MP de câmera. Aparelho amudo certo pra você intermediário que busca um custo-benefício, 9S sem sombra de dúvida, viu? E é isso aí, pega essa, galera. Tem mais, Matheus? Tem, mano. A gente também tem um aparelho aqui, alto padrão da Xiaomi, Note 8 Pro, de 128, com 6GB de RAM, com 1.450 no dia 9. Não perde. Esse final de semana vai ser incrível aqui na V-Shop, viu? Beleza. Tem mais? Mano, agora tem um lançamento. Você quer acompanhar? Uh, essa é boa. No Instagram, você viu que a gente tinha postado em breve Realme 8 Pro. A gente se adiantou pra satisfazer seus desejos. O 8 Pro já tá disponível com 8 dias de grácia, 128 dias de grácia. Agora, 2 mil reais, 1.999, só de novo, viu? Tá barato, tá barato. Tá barato com o desejozinho, cara. Galerazinha do custo-benefício. Realme C3 vai sair por 870 reais. E tem mais. Vamos lançar de última hora pro canal aqui. Você, cara. Ô, maravilha. Aí, Dots. E Realme C3, 970. Esse final de semana. Você que sabe. Só a torre que vai adquirir aqui na V-Shop. E é isso aí, galera. Pra quem ainda tá procurando, eu vou falar pra vocês. Aqui é o lugar certo. Pode vir. Você vai ser bem atendido. Tem um vendedor Matheus, tem um vendedor também Luciano, tem um Lucivan. Corre pra cá que essa galera é fera, viu? Tá valendo demais, demais, demais. E até o próximo vídeo, galera. Tá valendo demais, galera.